Fala galera, beleza? Não pode falar mal de um filme onde o Clint Eastwood com 91 anos, essa lenda viva, é o produtor, o diretor e o protagonista deste filme. Esse filme do Clint Eastwood de novo, o Crime Macho, que está estreando no cinema e também na HBO, ele foi anunciado não tanto tempo atrás assim, né? E criou muita expectativa das pessoas, deu uma grande surpresa, fala, pô, o Clint Eastwood de novo aí, o diretor, tal, num filme. E que o plot do filme desse do Crime Macho, ele ali faz o papel de um cowboy, meio durão, que já há muito tempo trabalha nos rodeios e tal, na qual ele vai ajudar um menino mexicano a atravessar a fronteira para os Estados Unidos. O Clint Eastwood, um republicano nato ajudando o mexicano a cruzar a fronteira. Acaba se tornando até meio fatídico pelo fato desse ponto de vista realista da vida real do Clint Eastwood, como um republicano a ajudar um imigrante a atravessar a fronteira mexicana. E isso me despertou a curiosidade até, né? Falei, pô, o Clint Eastwood fazendo um papel assim de um cara... E aí que a gente não dá para falar muito mal do filme. É um filme bem mais mamão com açúcar, né? Eu acho que o filme, ele peca em algumas decisões de poder resolucionar um problema que é criado propositalmente num roteiro muito rápido. Eu acho que ele nunca deixa a atenção para você realmente se engajar mais no filme, para você criar uma certa tensão, porque ele é resolvido sempre muito rápido. Eu vou até dar um exemplo aqui para você que vai assistir esse filme do Quar Macho entender o que eu estou querendo dizer. Tem uma cena que eles estão dentro de um bar e está chegando a polícia, eles estão meio que tentando escapar desse cerco da polícia e tal. E quando você for, pô, agora vai acontecer uma parada bem mais um pouco mais tensa, que vai exigir mais uma certa atuação, resolve muito rápido com a mulher fecha a porta e pronto, acabou o problema. Então, eu acho que todas as vezes que o filme tenta criar algo para poder criar um certo conflito, para poder criar alguma coisa, ele é resolvido muito rápido. E ele começa a focar realmente no relacionamento do Clint Eastwood com esses protagonistas mexicanos. Eu acho que da maneira que o filme estava sendo contado, meio acelerado, não criando muita expectativa até de uma criação de alguma cena e tal, e aí ele meio que focou no relacionamento, que acabou ficando mais legal. Eu acho que se tivesse focado nesse tipo de situação desde o começo, eu acho que poderia ter curtido mais, mas não dá para falar mal, é um ator de 91 anos, você vê que ele usa meio o lado grosseiro dele, que a gente conhece dele já dos tempos antigos, do charme dele. Então, isso acaba se tornando bem engraçado e muito satisfatório de ver o Clint Eastwood normalmente em tela. E nesse momento, até que eu comecei a dar mais a curtida no filme, tem uma cena que o Clint Eastwood, ele sai na mão com o cara, e isso é muito bom, está no trailer também, acho que você viu como uma forma de propaganda, passa o Clint Eastwood dando uma porrada com o cara e tal, e é muito engraçado, não é que é muito engraçado, mas acaba se tornando engraçado, você vê pela idade dele, você vê que ele está firme e forte mesmo para poder atuar, e também se tiver que fazer algum movimento corporal, ele consegue fazer ainda. É uma lenda viva, não dá para não destacar a importância do Clint Eastwood para o cinema, e de todos os filmes que ele vem apresentando, e como diretor e como ator. É bem difícil você analisar que você pode não ter mais um Clint Eastwood no cinema. É um filme bem agradável de se assistir, eu acho que dá para curtir, mas eu acho que uma comparação com alguns outros filmes que eu venho criticando, dos filmes que estreiam no cinema e depois vão estrear na HBO, esse é um filme que dá para assistir na HBO, esse é um filme que dá para assistir em casa, para você curtir mais um filme do Clint Eastwood, para você que é um grande fã. Então se você é um fã do Clint Eastwood, você gosta dos filmes deles, aí deixa seu like, e se você acha que ele já está velho demais e não deveria estar atuando, dá o dislike. Mas eu acho que é bem prazeroso de assistir um filme do Clint Eastwood, beleza? Galera, valeu mais uma vez, estamos juntos, vai acompanhando o canal, se inscreve aí para a gente ir acompanhando tudo que vem de coisa boa pela frente aí, beleza? Valeu, um abraço, estamos juntos!